Eu não sei dizer quando surge um grande amor Sentimento muito lindo, bem repleto de carinhos Com detalhes que traz dor O amor é uma chama E não pode se apagar Com abraços apertados e com beijos e abraços Ele sempre vai estar lá Mas ele surge sim Não é pra entender sim, pra sentir Eu só sei dizer que eu amo Mas ele surge sim Não é pra entender sim, pra sentir O grande amor não é Se acostumar Eu não sei dizer quando surge um grande amor Sentimento muito lindo, bem repleto de carinhos Com detalhes que traz dor O amor é uma chama Que não pode se apagar Com abraços apertado Não é se acostumar Um grande abraço Ei moça, eu vou te contar uma história que eu tenho passada Eu lamento de angústia, tristeza e uma perdura que eu tenho aqui dentro Não consigo esquecer esse amor que causou tanta dor E por isso eu te peço licença e escute minha dor Já faz dias que eu tô numa mesa de bar que é pra não chorar Hoje eu sei que errei ou traí, ela não vai perdoar Encontrei uma única forma de suportar essa dor Hoje boca em boca bebendo, escutando sofrência de amor Mas não tem o amor que não tem Uma grande saudade que é pra não chorar, não é amor Desculpe, baby, eu sei que errei Hoje boca de boca em copo, em copo eu vou Matando minha dor Ei moça, eu vou te contar uma história que eu tenho passada Eu lamento de angústia, tristeza e uma perdura que eu tenho aqui dentro Não consigo esquecer esse amor que causou tanta dor E por isso eu te peço licença e escute minha dor Já faz dias que eu tô numa mesa de bar que é pra não chorar Mas eu sei que errei ou traí, ela não vai perdoar Encontrei uma única forma de suportar essa dor Hoje boca em boca bebendo, escutando sofrência de amor Mas não tem o amor que não tem Uma grande saudade que é pra não chorar, não é amor Desculpe, baby, eu sei que errei Hoje boca de boca, de copo em copo eu vou Matando minha dor Grande abraço Quando eu dizia, se não desse valor me perderia Coragem não faltou e eu fui embora Deixei tudo pra trás, fechei a porta E mesmo sem saber ainda choro Mas só que não tem jeito, eu não volto Sei que finge está bem, mas não me engana Bem lá no fundo eu sei que ainda me ama Sei que você vai pedir pra mim voltar Eu sei que nada vai adiantar Eu sei que vai doer e eu vou sofrer Mas tenho que aprender que é melhor pra mim Ficar longe de você Que você vai pedir pra mim voltar Eu sei que nada vai adiantar Eu sei que vai doer e eu vou sofrer Mas tenho que aprender que é melhor pra mim Ficar longe de você Você nunca escutou quando eu dizia Se não desse valor me perderia Coragem não faltou e eu fui embora Deixei tudo pra trás, fechei a porta E mesmo sem saber ainda choro Mas só que não tem jeito, eu não volto Sei que fingi estar bem, mas não me engana E lá no fundo eu sei que ainda me ama Sei que você vai pedir pra mim voltar Eu sei que nada vai adiantar Eu sei que vai doer e eu vou sofrer Mas tenho que aprender que é melhor pra mim Ficar longe de você Que você vai pedir pra mim voltar Eu sei que nada vai adiantar Eu sei que vai doer e eu vou sofrer Mas tenho que aprender que é melhor pra mim Ficar longe de você Grande abraço pro meu amigo Cláudio e Tati Mateuzinho, Mega Praia Pegue suas coisas que estão aqui A partir de hoje a sua vida muda Eu tomei coragem e vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumada Amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E a minha mãe você vai chamar de sogra A rapariga agora é meu amor A rapariga agora é meu amor A rapariga agora é meu amor Pegue suas coisas que estão aqui A partir de hoje a sua vida muda Eu tomei coragem e vou te assumir Eu tomei coragem e vou te chamar de vagabunda Você tá acostumada Você tá acostumada Amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E a minha mãe você vai chamar de sogra A rapariga agora é meu amor 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 Grande abraço Real de suas produções Meu amigo Carlos Rilson Tô indo embora Na mar, na força Tô arrumando as balas Mas eu tô molhando as roupas Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de corte Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo sua dor E das mão nos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Seguência Seguência Pelado 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 Enchei P covered Pelado 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 E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vim pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vim pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu te superar Meu parceiro Vinícius Pro Contábil Se fosse fácil falar de você Se fosse fácil falar de você A mais bela palavra não vai descrever você Se fosse fácil falar de você A mais bela palavra não vai descrever você Ah, quando eu vejo o sol Só vejo seu nome E bate uma saudade louca Do seu corpo pra brincar Linda, bacana, se apresse que eu quero você Me puxa, me agarra Se apresse que eu quero você Me puxa, me agarra Se cosca que eu pago pra ver Tu vai me lambuçar de batom Se fosse fácil falar de você Se fosse fácil falar de você Se fosse fácil falar de você A mais bela palavra não vai descrever você Se fosse fácil falar de você Ah, quando eu vejo o sol Só vejo seu nome E bate uma saudade louca Do seu corpo pra brincar Ah, quando eu vejo o sol, só vejo o teu nome Me bate uma saudade louca no seu corpo pra brincar Linda, bacana, se apresse que eu quero você Me puxa, me agarra, se emposca que eu pago pra ver Linda, bacana, se apresse que eu quero você Me puxa, me agarra, se emposca que eu pago pra ver Tu vai me lambuçar de batom Um grande abraço à galera do Depósito Bebida Dani A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Meu parceiro Diego Ferrari, Diego K A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Grande abraço Black Shark Drinks Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda lua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Só gosta do calor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda lua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Grande abraço Grande abraço a galera da Ótica ID Grande abraço Bombei aquela buscada invejoso Hoje ela quer me dar só Porque o Mauricinho é famoso Só dois papinhos de Augustinho Arrasto ela pro cantinho Sou relíquia do Marcinho Pra bão de alemãozinho Bombei aquela buscada invejoso Hoje ela quer me dar só Porque o Mauricinho é famoso Só dois papinhos de Augustinho Arrasto ela pro cantinho Sou relíquia do Marcinho Pra bão de alemãozinho Pra achar pra mim Você me faz tão bem E que por faz que eu rode o mundo Onde eu vou sinto teu cheiro Eu me lembro bem Essas puta me deixou sozinho Com meu travesseiro Você me faz tão bem E que por faz que eu rode o mundo Onde eu vou sinto teu cheiro Eu me lembro bem Essas puta me deixou sozinho Eu dormi com o travesseiro Bombei aquela buscada invejoso Hoje ela quer me dar só Porque o Mauricinho é famoso Só dois papinhos de Augustinho Arrasto ela pro cantinho Sou relíquia do Marcinho Pra bão de alemãozinho Bombei aquela buscada Hoje ela quer me dar só Porque o Mauricinho é famoso Só dois papinhos de Augustinho Arrasto ela pro cantinho Sou relíquia do Marcinho Pra bão de alemãozinho Pra achar pra mim Você me faz tão bem E que por faz que eu rode o mundo Onde eu vou sinto teu cheiro Eu me lembro bem Essas puta me deixou sozinho Dormindo com o travesseiro Dormindo com o travesseiro Você me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto teu cheiro Eu me lembro bem Essas puta me deixou sozinho Dormindo com o travesseiro Um grande abraço Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas E dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Grande abraço Meu parceiro Maílson Frigorífico de Gé Seqüência Gbão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não tava E perdi no que era real E no que eu inventei E escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre as palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Um abraço ao meu pai Valmir Correa Sua esposa Josi E a minha mãe Maria A paciência acabou Não dá mais pra evitar Você provocou Agora vai ter que provar Mesmo que você Não goste do que vou falar Vou ter que dizer Pode até brigar Que eu já tô cansado De fingir Que não ligo Que você vai No trabalho com esse rapaz Mas isso já tá pirando Minha cabeça Que eu já não aguento Só ficar olhando Sem nada dizer Parece que vou enlouquecer Mas manda esse recado Antes que eu esqueça Cara, ela já tem o dono O dono dela sou eu Sai pra lá me beijar Para, senão eu apronto E também você lhes conto Sai pra lá me beijar Cara, ela já tem o dono O preto dela sou eu Sai pra lá me beijar Para, senão eu apronto E também você lhes conto Sai pra lá me beijar A paciência acabou Não dá mais pra evitar Você provocou Agora vai ter que provar Mesmo que você Não goste do que vou falar Vou ter que dizer Pode até brigar Que eu já tô cansado De fingir Que não ligo Que você vai Trabalho com esse rapaz Mas isso já tá pirando Minha cabeça Que eu já não aflito Só ficar olhando Sem vontade de ser Parece que vou enlouquecer Mas manda esse recado Antes que eu esqueça Cara, ela já tem o dono O dono dela sou eu Sai pra lá me beijar Para, senão eu apronto E também você lhes conto Sai pra lá me beijar Cara, ela já tem o dono O preto dela sou eu Sai pra lá me beijar Para, senão eu apronto E também você lhes conto Sai pra lá me beijar Música Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga E pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Pega meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Grande abraço Grande abraço Eu tava disponível Você passava do meu lado Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você liga Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Quando é que você vai perceber Que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei Que a fama não é boa E o povo me chama De beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Quando é que você vai perceber Que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei Que a fama não é boa E o povo me chama De beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Precisando de tempo Não vê Tô vinha aí pra goler Vinha aí pra goler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de tempo Não vê Tô vinha aí pra goler Vinha aí pra goler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Larga tudo e vem me ver Quanto é que você vai perceber Que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei Que a fama não é boa E o povo me chama De beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Quando é que você vai perceber Que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei Que a fama não é boa E o povo me chama De beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Tô precisando de tempo Tô vinha aí pra goler Vinha aí pra goler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de tempo Não vê Vinha aí pra goler Vinha aí pra goler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Larga tudo e vem me ver Larga tudo e vem me ver Seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Essa pessoa aí mandou você parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E quem não superou foi o seu namorado Fazer o que né, bebê? Viva o nóis! Seguência Gebrão Tá seguindo a sua vida né, já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Essa pessoa aí mandou você parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E quem não superou foi o seu namorado Vem com nós É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E quem não superou foi o seu namorado E quem não superou foi o seu namorado Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o Maurício Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Não parem Não parem de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só que essa proteção de tela Me tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o Maurício Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só que essa proteção de tela E tome cana na minha goela Música Mandei to com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um áudio Nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei Fiquei nervoso assim Por um áudio Chegou 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 Um áudio Por um áudio Que desistou Volta pra mim Toda noite é assim Um copo de cerveja Eu arruma mal E vou Que cala Consente Os sinais Aumente Confessa Que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo Amar mal E vou Quem cala Consente Os sinais Aumente Confessa Que não tem amor 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 Sequência Gebão E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando De mim Pros sinais Do nosso fim Ajeita Primeira em casa Nossa cama Tá parada Eu tô sem saber O que fazer Tu quer me perder O que seu coração Vem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo Amar mal E vou Que cala Consente Os sinais Aumente Confessa Que não tem amor Fala na minha cara Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo Amar mal E vou Que cala Consente Os sinais Aumente Confessa Que não tem amor 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 E sou sentindo Aperto Aqui no meu peito É saudade Feroz E de mim Também não sabe Nosso amor É maior Que você sabe Eu te amo Tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar E não vou mais chorar Nem me lamentar Sequência Gebão E sou sentindo Aperto Aqui no meu peito É saudade Diz O meu coração Pensamentos voam Pra encontrar você E os meus olhos Choro a dor E te querem não ter Sei que a distância É machucar demais Essa angústia feroz E de mim também não sabe Nosso amor é maior Que você sabe Eu te amo Tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar E não vou mais chorar E de me lembrar E de me lembrar Falando em saudade De novo eu acordei Pensando em você Já faz um mês Que eu não te vejo Trinta dias Que eu acordo Pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando De outro alguém O corte do cabelo Está do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua Com aquela roupa Mas parecia que faltava Alguma coisa Nos traços do sorriso Nos traços do sorriso Deu pra perceber O que será que está faltando Em você O que falta em você Sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem volta logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem volta logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Vem buscar logo a sua metade